De acordo com o Ministério da Saúde, 17,4% dos adultos do país praticam algum tipo de atividade física regularmente. Mas, se incluirmos as pessoas que vão ao trabalho a pé ou de bicicleta, esse número sobe para 30,8%. Pois é. O que foi? Não entendeu o que eu disse? Bom, tem uma forma bem simples e prática de mostrar todos esses dados para você. São os gráficos. Você já conhece? Se não vai conhecer a partir de agora, na videoaula de hoje você vai ver vários tipos de gráficos estatísticos. O de linhas, o de colunas, o gráfico de barras e o gráfico setorial. Vai conhecer as tabelas, que também nos mostram dados de forma simples e direta. Além disso, vamos estudar como calcular a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. E aí, preparado? Começa agora a terceira videoaula Proitec de Matemática. A terceira videoaula Proitec de Matemática. A terceira videoaula Proitec de Matemática. Ai, gente, eu não acredito que vocês me tiraram de casa e não me deixaram trazer nem meu MP4. Alice, você tem que parar com essa mania de internet, computador, música alta. Amiga, isso é um vício. Pois é, e como todo vício tem suas desvantagens. Noites mal dormidas, dor no ouvido. Isso, além de você perder isso aqui, ó. O ar puro que só uma tarde como essa pode nos dar. Ah, Miguel, eu sei, mas também não precisa pegar tão pesado assim, né? Ah, Alice, a gente vai acabar com esse seu vício, viu? Você sabe por que nós te trouxemos aqui? Eu sei. Pra pirar a minha cabeça. Sem internet, sem música, sem nada. Nada disso. Foi pra te inserir no mundo do esporte. E esse esporte aqui, galera, é o meu preferido. Olha só que linda. Minha roupinha de tenista e meu visual novo. Não é o máximo? Ih, lá vem a outra. Uma viciada em moda, a outra em internet. Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Mas eu sou ótima no tênis. Você vai ver. Vai perder feio pra mim. Ih, até parece. Eu sou o rei do tênis. Aliás, por falar nisso, vocês sabiam que nos Estados Unidos cresceu 48% o número de pessoas que jogam tênis? Ah, é? E onde foi que você viu isso, menino? Numa revista especializada que meu pai assina. Em 2001, eram 13 milhões de pessoas. E hoje já são 19,24 milhões que praticam esporte rotineiramente. Caraca, muita gente. É tanto número que a gente se confunde, né, Alice? Pode se crer. 48%, 13 milhões em 2001, 19,24 milhões hoje. Caramba, minha cabeça quase que dá um nó. Ih, mas na revista tá tudo bem explicadinho. Tem gráficos com esses dados. Só de ver a gente já entende tudo. Ah, então qual é o site dessa revista? Tava demorando pra Alice falar internet de novo. É. O que Miguel falou pra Alice e Camila é verdade. Em alguns casos é muito mais fácil de entender os dados estatísticos em gráficos do que simplesmente falando ou lendo em algum texto escrito. Por exemplo, o Miguel disse que o número de pessoas que joga tênis nos Estados Unidos cresceu 48% entre os anos 2001 e 2011. Eram 13 milhões e agora são 19,24 milhões de pessoas. Bom, ouvindo assim parece confuso. E se a gente transformasse isso num gráfico? Aqui a gente pode ver um segmento de reta que liga dois pontos. O primeiro deles, referente ao ano 2001, alcança apenas 13 milhões de pessoas. Enquanto o segundo, referente ao ano de 2011, chega a 19,24 milhões. Comparando os dois pontos e calculando a porcentagem, a gente vê que em 10 anos o número de pessoas que praticam tênis aumentou 48%. Viu como é fácil? Bastou interpretar o gráfico pra entender os dados que Miguel falou. Aliás, você sabe que tipo de gráfico é esse que a gente acabou de mostrar? E é para saber a opinião das pessoas que nós viemos até as ruas. Será que alguém acerta essa? Que tipo de gráfico é esse aqui? Linhas são retas. Então ele é um gráfico de? Linhas. Linhas? Sim, de linhas, né? Então deve ser linhas? Um gráfico de linhas? Pronto, então deve ser isso. Esse é um típico gráfico de linhas. Ele é usado geralmente para comparar dados entre épocas diferentes. Por exemplo, o crescimento no número de alunos de uma escola nos últimos quatro anos. Essa linha vermelha mostra o crescimento e o decrescimento do número de alunos matriculados nessa escola com o passar do tempo. Agora vamos analisar. Em 2008, 200 alunos estudavam nessa escola. Um ano depois, em 2009, esse número caiu para 100 alunos. Em 2010, o número de alunos subiu para 300. E em 2011, a escola passou a ter 400 alunos. E aí, viu como é fácil entender um gráfico de linhas? A gente tem também o gráfico de colunas que usamos para apresentar o crescimento ou o declínio de um evento em barras verticais, além de ser usado também para mostrar a comparação entre grupos, o gráfico de barras, onde as barras horizontais geralmente são usadas para representar dados de lugares diferentes, e o gráfico setorial ou gráfico de pizza, onde cada fatia dessa pizza representa, na maioria das vezes, uma porcentagem de determinada situação. E aí, Miguel, preparado para perder feio na quadra? Ih, era só o que faltava. Eu, mestre do tênis, perder para a estrela das passarelas. Eu acho que vocês estão esquecendo de um detalhe. Que que é isso? É uma tabela. E todas as quadras estão reservadas. Vocês vão ter que esperar. Ah, que droga, não acredito. Amiga, mas como você sabe que as quadras estão todas reservadas? Ah, Camila, é só você olhar direitinho, veja. Pela tabela, a gente pode ver que aqui tem duas quadras, e que elas são reservadas por hora. Agora são 10h30, então vamos para a linha entre 10h e 11h. A quadra 1 está reservada por Cíntia e Vitor, e a quadra 2 por Manu e Carolina. Só tem quadra vaga no horário entre 11h e 12h. Vocês vão ter que esperar. Droga, só porque eu queria mostrar para o Miguel como sou boa na raquete. Você queria desfilar seu modelinho de tenista nas quadras, né, amiga? Viu como é fácil a tabela que a Camila acabou de mostrar para a Alice? Três colunas e várias linhas, uma para cada faixa de horário. É justamente para facilitar a leitura de dados que existem nas tabelas estatísticas, que assim como os gráficos, também tem que obedecer certas regrinhas. Por exemplo, ter um título, o que define o nome, local e data do evento. Nesse caso, a locação das quadras de tênis por horário e data. E um cabeçalho, que define as informações de cada coluna. Como horário, quadra 1 e quadra 2. No caso das tabelas estatísticas, é obrigatória a presença da fonte, que é o órgão responsável pelos dados que estão sendo divulgados. Vai, Camila, vai! Tá vendo, Miguel? Ai, gente, eu adorei a partida de vocês. Era cada saco, cada cortada. E o melhor, euzinha ganhei. Não é o máximo? Só ganhou porque eu deixei, viu? Amiga, a gente jogou 6x7. E olha só a minha população. No primeiro eu fiz 4 pontos. No segundo, 7 pontos. No terceiro set, 8 pontos. No quarto set, 4 pontos. No quinto set, 7 pontos. E no sexto, 9 pontos. Uma média de 6,5 pontos por set. Uma marca altíssima. Eu tenho que admitir que é alta mesmo. Ô, amiga, mas não existe 6 pontos e meio. Ou são 6 ou 7 pontos, não? Não, Alice. O que ela fez foi uma média aritmética simples. É como se ela tivesse pego todos os pontos e distribuído pelos sets que ela jogou. É fácil, ó. No primeiro set, ela fez 4 pontos. No segundo, 7. No terceiro, 8. No quarto set, 4 pontos. No quinto, 7 pontos. E no sexto, 9 pontos. Pronto, agora é só juntar tudo. Quer dizer, somar a quantidade de pontos e dividir pelo número de sets. 39 pontos divididos por 6 sets. Uma média de 6,5 pontos por set. Entendeu? Ah, conectei. Então você é muito boa mesmo, né, amiga? Vai me ensinar a jogar. Eu também quero. Ah, Alice, é muito fácil. Pra sacar, você pega a raquete assim, joga a bola pra cima. Enquanto a Alice aprende a jogar tênis, nós ficamos aqui na matemática. Você acabou de ver um exemplo de média aritmética simples, que é aquela que soma todos os números e divide pela quantidade deles. E a média aritmética ponderada, você já ouviu falar? Eu acho que sim. Em alguns colégios, a nota de cada bimestre pode ter um peso, né? Por exemplo, olha esse boletim. O primeiro bimestre tem peso 2, o segundo tem peso 3, o terceiro bimestre tem peso 4 e o quarto bimestre tem peso 6. Pra saber a sua média no final do ano, se você estudasse nesse colégio, é só pegar o seu boletim e fazer a média aritmética ponderada. A nota do primeiro bimestre vezes 2, que é o peso do primeiro bimestre, mais a nota do segundo bimestre vezes 3, que é o peso do segundo bimestre, mais a terceira nota vezes 4, que é o peso do terceiro bimestre, mais a quarta nota vezes 6, o peso do quarto bimestre. Tudo isso dividido por 15, que é a soma dos pesos. Isso dá 18 mais 25,5, mais 30, mais 42, dividindo por 15. Fazendo as contas, 115,5 dividido por 15, ou melhor, 7,7. Quer dizer, se você estudasse nesse colégio, a sua média final seria 7,7. Fácil, né? Por isso eu acho melhor a gente revisar tudo o que a gente viu hoje, para você fixar melhor todo o conteúdo. Vamos lá? Na videoaula de hoje, você aprendeu que uma prática esportiva diária é fundamental para manter a saúde em dia, além de ajudar na socialização e de ser uma ótima opção de lazer. Em matemática, você conheceu quatro tipos de gráficos estatísticos. O gráfico de linhas, o de colunas, o de barras e o gráfico setorial. Conheceu também as tabelas, usadas para facilitar a leitura de dados. Aprendeu ainda a calcular uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada, utilizada por algumas escolas da sua cidade. Pronto, agora você já pode pegar o seu livro de matemática para resolver os exercícios da aula 3. Ah, mas vê se faz um esportezinho no tempo livre, né? Só assim a gente fica com o corpo e a alma revigorados, tá bom? Então é isso, na próxima semana eu volto com mais uma videoaula Proitec. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus